Cara, a gente esqueceu o gás do fogão ligado o dia todo. Fica tranquilo, meu parceiro. É só desligar. É, Mordecai. Fica tranquilo. Ai, que vontade de acender um fósforo. Parulito, NÃO! Espero que você tenha gostado do carro que o cara tranquilo me vendeu, Júnior. Eu gostei, papai. Você lembrou de consertar o freio do carro, certo? Hum, acho que sim. Fica tranquilo aí, cara. Tio Hank, olha o carro que meu pai me deu. Haha, esse carro é maneiro, hein, Júnior. Júnior, para! Júnior, para! Júnior! Júnior! Angela, eu sei que você passou por muita coisa, mas temos que sair daqui. Não há motivos para eu sair. Eu apenas carrego traumas e vivo com eles, mas nunca os supero. Haha, não há mais esperança para mim. Ei, fiquem tranquilos. Uma hora todos nós vamos virar poeira estelar mesmo. Pensando assim, acho que é verdade. Ah, meu Deus, eu lembrei o que eu fiz com a Mary. Eu mereço ficar neste fogo. Que venham as chamas da miséria! Oh, meu Deus, as queimaduras de terceiro grão! Sucrilho, os querops é melhor. FICA FRIO AI! FICA FRIO AI! Nós estamos tranquilos, fica em paz aí. FICA FRIO AI! Tô com sede. Tranquilidade, meu parceiro, eles só estão pegando água.